Olha amigos, a ex No Limite, Iris Stefanelli, sofre assalto em São Paulo e se desespera. Ex-participante do Realty No Limite surgiu desesperada pedindo ajuda nas redes sociais. Na noite do último sábado, dia 18, a empresária relatou ter passado por momentos de pânico total após ter sofrido um assalto na região da Avenida 9 de Julho, em São Paulo. Através de seu Instagram, a loira, que também já esteve no BBB, disse ter tido uma arma apontada para a sua cabeça e agradeceu por estar podendo compartilhar de seu relato. Gente, passando aqui para pedir uma ajuda para vocês. Acabei de sofrer um show de horror de assalto, arma na cabeça, soco no carro, o celular do Guilherme caiu embaixo do banco e eu dando minha bolsa para desesperadamente, eu acho que eu agradeço o bandido de estar vivo sinceramente. Agora é o seguinte, eu já liguei em vários telefones do Bradesco, a máquina me atende, não completa. Toda mensagem de SMS vai para o celular. O que eu faço para travar as minhas coisas do banco?